E aí você tomou banho? Oxe, filho, não ganha não, você é um sujeiro, ó. Ah, é? Como? É, me banho com o tapo, seguidores, né? Você capinha é essa, bicho? Me deu o endereço, me achou que eu sou fede, né? Nada como isso, viu? Ah, acordo sem bafo, querida. Ô, parece ser perfeito assim, né? Eu também tenho bafo. Ai, perfeito, assim, erros. Aí, já o moço, já... E aí, boca de 0,9, fia. Menina, foi Tessa que fez, foi? É, não, ela é horrível, né? Menina, mas por dentro dela é bonita, pare de bonito. Olha como é que posso também ser fofa. Eu defendo ela, escuro, mas... Ih, tá fazendo o que aí, menina? Eu defendo ela. Eu tô pagando aqui uma dívida com esse cartão aqui, meu amor. É babado, eu não posso perder ele. Tá todo mundo usando aqui, fio. Não tem nenhum aí. Mas todas... Oxe, estão pagando tudo com esse cartão, fio. Claro, meu filho, não precisa comprovar a renda, porque ela não tem um real no boto desse cartão. Zero por cento de taxa, meu amor. Eu amo esse cartão. Tá vendo, meu filho, que é todo mundo usa a conta digital, né? Ou vocês não acreditam. Eu não vou comprovar a renda. Acho que ela não tem dinheiro nenhum aí. Eita, meu, tá vendo aí? Zero por cento de anuidade, zero por cento de casa, meu amor. E facinho, viu, só arrastar pra cima. Tá vendo, gente? Vocês que não tem a conta digital nenhum, não perde tempo. Falha de vocês que todo mundo usa a conta digital nenhum. É a melhor. Olha. Zero anuidade, a taxa de juros baixíssima, você não comprova a renda. É fácil. Me deu um arroba. Ah, tá. Eu tô cansado. Eu tô falando de cabeça. Eu tô fazendo isso nem chavei hoje. Me dá aí. Me dá arroba aí. Se você for lá no circuito, no carnaval, a pé e volta em 10 minutos, eu tô. Péu. Tem alguma coisa aqui no meu rosto, Péu? Olha aí. Eu sei, é feiura. Não é não, Péu. É lindeza. Olha aí. Eita, só me deu no meu rosto. Só que não, viu? Ô, Ney. Ney. Ô, Ney. Ney. Você vai me dar um arroba? Que dia. Eita, pega tanto pra você, sério. Tá nojento, suiavo. Tá isso agora, sério. Fora disso aí, eu tô chato, viu, moleque? Hoje procura atacando pra falar. Ney, você vai me dar? Tá vendo que ninguém não suporta você, tá? Olha, sabe por que ninguém me suporta? Porque se você tivesse me dado um arroba, eu não tava pedindo as visitas que chegue aqui em casa. Ninguém suporta, mas eu vou dar um arroba aqui agora, que vai. Me dei, me dei. Gente, sigam.